O São Paulo apresentou oficialmente nesta quarta-feira o primeiro reforço para a temporada 2017. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. A partida de domingo contra o Santa Cruz no encerramento do Campeonato Brasileiro tem um caráter amistoso. São Paulo e Santa Cruz não tem nada mais a disputar na competição. E por isso, os últimos dias do tricolor, que antecedem as férias, já estão sendo dedicados a assuntos para a próxima temporada. Hoje, por exemplo, o São Paulo apresentou o Wellington Nem. O atacante de 24 anos, revelado pelo Fluminense que estava na Ucrânia a três, não via a hora de retornar ao futebol brasileiro. Meus dois anos no Shakhtar foi difícil, porque eu me machuquei, se adaptar. O técnico tinha, ele falava a mania lá de que quando o jogador brasileiro ia para lá, ficava dois anos para se adaptar, que foi com todo mundo, com o Willian, com o Luiz Adriano. Os dois anos foi difícil, depois um ano e meio foi bom para mim, joguei, fiz gol. Só que eu não estava feliz lá, não estava feliz. Aí teve possibilidade para o time da Europa, só que eu cheguei, não diretor, falei, não quero ir, não quero ir para a Europa, quero voltar para o Brasil, quero voltar para o São Paulo, quero ir para o São Paulo. Está perto da minha família, está perto do meu filho, está perto dos meus amigos. O Wellington Nem chega no São Paulo para ser dirigido por um dos principais ídolos do clube, o ex-goleiro e agora técnico Rogério Sene. Ainda não tive contato com o Rogério, a gente ainda não se viu, e também dar os parabéns ao Marco por ter contratado o Rogério Sene, que acho que foi a melhor escolha que o São Paulo fez, de um cara que ganhou tudo, que é o ídolo do time, do clube, né? E se a gente tiver só a metade do título que ele tem, a gente já está feliz. Além de Wellington Nem, o São Paulo sonha com a contratação de mais um atacante para a próxima temporada. Ricardo Oliveira dos Santos era a bola da vez. Eu disse era. A negociação entre os dois clubes, que estava em andamento, foi encerrada. O presidente Leco esteve almoçando com o presidente Modesto Roma. Somos amigos. O Modesto me ligou ontem, antes de passar essa nota, para dizer, Marco, somos amigos. Só estou esclarecendo porque cria-se aqui no Santos também uma certa insegurança, insatisfação. Então, eu estou colocando essa nota para que as coisas fiquem muito às claras, dizendo que o Ricardo vai permanecer conosco. Definitivo, ok, compreendemos perfeitamente. É muito melhor ouvir isto de uma forma honesta, sincera, do que ficar com picuinhas e falando pelas beiradas. Então, o Modesto foi perfeito. Eu entendi como encerrada qualquer possibilidade. Nós temos que dialogar sempre. Ele até falou de outras possibilidades com o São Paulo e nós com eles. E negociação às claras, elegante, ética, sem nenhum constrangimento. Foi assim. E aí, Flávio? Bom, para o São Paulo foi ótimo o Elton Ney. Para o Elton Ney, para mim, ele abriu mão da carreira europeia, que é sempre muito complicado. É claro que não é fácil, né? O cara mudar para um país como a Ucrânia não é simples. E gelado. Mas é profissional, é a profissão dele. Eu espero que ele não se arrependa. Nada contra o São Paulo, que é um clube muito grande do Brasil. Mas hoje o futebol de alto nível está lá na Europa. E todos os cientistas, você até falava, quando falou do Gabriel Jesus, sobre as diferenças, né? Então, ele abriu mão de uma carreira internacional. Todo jogador que fez isso acabou tendo problema. Claro. Não foi legal, né? E outros que seguraram a onda conseguiram brilhar. O William, por exemplo, quase desistiu da Ucrânia, quase veio para o próprio São Paulo por causa disso. E aí, manteve a cabeça no lugar e está onde hoje? É claro que você pode, perfeitamente, ganhar muito dinheiro. E o Ney vai jogar. O Elton Ney é muito bom jogador. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode resolver sua vida trabalhando no Brasil. Mas se você quiser sonhar mais alto, você tem que jogar na Europa hoje. Não tem muito jeito, não tem outra alternativa. Mas, enfim, para o São Paulo, uma bela contratação. Sem dúvida. Um belo jogador e o São Paulo está se reforçando bem.